Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o bar do Tchão. Seja bem-vindo, meu rei encantado. O bar do Tchão, você nem precisa beber, vai ficar tonta. A estrutura já é torta. O que aconteceu com esse bang aqui, Tchão? Ué, esse aí é peito de ressaca. Aqui no bar do Tchão, nós também temos a sinuca. É, vocês vão mexendo com a bola e eu vou empurrando o pau, viu? Aqui nós também temos o banheiro feminino. E o banheiro masculino. E não pode faltar o giralata caramelo. E traz o seu próprio copo, porque aqui o Tchão não lava copos. Não lava mesmo, não. Quem quiser, vai lavar. Nós temos o ogino, segurança do bar do Tchão. O tratamento do bar do Tchão é tudo igual e trata todo mundo mal. Lava direito, é bem lavadinho. Quantas horas, quantas horas, Tchão? Ué, eu sei que bebeu, sabe? Se vira, você paga o vídeo e pega o troco. E se eu passar a perna no C? Você pode passar eu pra trás, meu pai, pai eterno lá. Ah, nem tem problema. Deu seja no bar do Tchão? Também tem água. No bar do Tchão não tem como se reclamar do atendimento, porque é você mesmo que se atende. Se o atendimento tá ruim, a culpa é sua.